Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Pergunte ao Igor no YouTube. O assunto deste vídeo é menu iniciar travando. Talvez você já tenha se deparado com um problema bastante irritante, que é o menu iniciar, especialmente no Windows 10, simplesmente não abrir. Ou, talvez você tenha se deparado com o menu iniciar truncado. Obviamente, você pode reiniciar o computador, pressionando a tecla Alt e dando um toque na tecla F4, é esta janela que vai aparecer para você e você pode reiniciar o computador, ok? Mas, pode ser muito mais conveniente não reiniciar o computador, afinal você está trabalhando e não quer parar tudo que você está fazendo, não é verdade? Então, para resolver o problema do menu iniciar travado ou truncado, sem precisar reiniciar o Windows, pressione as teclas Ctrl e Shift que estão no canto inferior esquerdo do seu teclado e pressionando as teclas Ctrl e Shift, dê um toque na tecla Esc que está no canto superior esquerdo do seu teclado, ok? Agora você deve abrir o menu arquivo do gerenciador de tarefas, clicando em executar nova tarefa, digite cmd e o mais importante, marque criar esta tarefa com privilégios administrativos, clicando ok, clique em ok e o que você vai ver é o prompt de comando do Windows. Não se espante, são dois comandos muito simples que eu vou te apresentar. O primeiro comando a ser executado é taskqueue, tudo junto, espaço, barra, f, espaço, barra, e m, espaço, explorer, ponto, exe, ok? Taskqueue, espaço, barra, f, espaço, barra, im, espaço, explorer, ponto, exe, ok? Como você deve ter observado tanto o menu iniciar quanto a barra de tarefas desapareceram e eles só vão retornar quando eu digitar aqui o comando EXPLORER, ok? Pronto, a partir de agora o seu menu iniciar não está mais travado ou trocado, espero que esta dica te seja útil e se você tiver alguma dúvida é só escrever nos comentários que eu vou ler e responder a todos, ok? Se você gostou do vídeo deixe o seu gostei e se quer assistir outros vídeos de informática se inscreva no canal, agradeço a sua companhia e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!